Só vou dar alguns exemplos, então, como resolver aqueles exercícios que eu passei lá na lista para vocês, tá? Eu peguei aqui três de cálculo, não é? Foi o conteúdo que a gente abordou na última aula, que foi de respeito ao volume original, volume recuperável, fator de recuperação, produção acumulada e essas coisas, tá? Tá? É muita interpretação. A matemática em si é básica, mas já que vocês ficaram com dúvida, eu vou aqui, eu criei alguns aqui, alterei os números, mas a essência é o mesmo. Botei ali também a resolução, né, do que seria a fração recuperada, né, que é igual à produção acumulada dividido pelo volume original. E a reserva seria o volume recuperável menos a produção acumulada, tá? Então, nesse exemplo, engole ali. Nós temos o volume recuperável de 3 milhões e 400 mil metros cúbicos, né, e aí dividido pelo volume original, que seria 9 milhões e 500 metros cúbicos, isso daria aí um fator de recuperação, calculando aqui de 35,78, tanto que foi colocado ali, só não coloquei os números decimais. Mas tá vendo, ali já é redundância, fator de recuperação 35. Então, como eu cheguei nesse valor, né? Volume recuperável dividido pelo volume original. Então, só ali eu já consigo confirmar algumas coisas, tá? Mas o que ele tá pedindo? Ele tá pedindo qual é a fração recuperada e a reserva, tá? Então, o que ele quer dizer fator de recuperação? Ali ele quer dizer quantos por cento do volume original eu vou conseguir tirar no fim das contas, tá? No fim da vida produtiva do reservatório. Tanto que ele já fala, volume recuperável, tá? Então, o fator de recuperação é só taxa, tá? Ele fala, ah, eu vou conseguir recuperar 35% do reservatório. Tá, mas qual o volume original do reservatório? 9.500. Ah, então eu tenho como calcular o volume recuperável. No caso, se eu não tivesse dado o volume recuperável, por exemplo, seria pegar 35% de 9.500.000 metros cúbicos. Aí vocês iriam encontrar o volume recuperável. Só que ali eu já coloquei, tá? Então, ali, fator de recuperação, pra já não interessa muito, porque eu tenho o volume recuperável, eu poderia calcular aí, tá? Então, produção acumulada é o quanto eu já consegui produzir até hoje, tá? Então, se o máximo, eu sei que tem 9.500.000 metros cúbicos no reservatório, mas eu sei que boa parte dele vai se perder, no caso aí 65% dele vai ficar pra trás, só 35% dele eu vou conseguir produzir, tá? Então, a reserva, por exemplo, seria 3.400.000 menos 1.900.000. Então, seria 1.500.000, né? Seria aí a reserva. Então, ali, volume recuperável menos a produção acumulada, tá? Então, essa daí seria a minha reserva. O fator, a fração recuperada seria justamente eu calcular essa porcentagem. Então, quantos porcento equivale a essa produção acumulada em relação ao volume original, tá? Então, aí eu teria que botar 1.000.000, no caso, eu tô simplificando aqui, né? Botando 1.900.000, ali, mas seria 1.900.000 dividido por 9.500.000. Então, aí seria 20%, tá? Nesse caso. Só que aí eu botei outros números, tá? Mas o raciocínio é o mesmo. Conseguiram entender, gente? Ficou claro aí esse primeiro exercício? Tem alguém tentando falar aí, só que acho que não tá vindo o som, não. É, só tô ouvindo o ruído que não dá pra identificar direito. Tá. Aqui o segundo exercício falando. Determinado campo de petróleo previsto pra operar por 20 anos, começou a operar 10 anos. Quando a ação descoberta estimou-se um fator de recuperação final de 35%, e possuía um volume original de 8 milhões de metros cúbicos. Sua produção acumulada atual é de 750 mil metros cúbicos. A atual reserva de petróleo do referido campo é de... Né? Então, aqui ficou um pouco esquisito esse slide. Deixa eu ver aqui. Aqui, acho que não. Fator de recuperação final. Volume recuperável. Ah, tá. Vem duas vezes. Então, seria tirar isso. Tá. Então, voltando aqui. Vou abrir meu mouse. Tá. Então, olha. O volume recuperável, eu teria que pegar ali o fator de recuperação, né? Então, 35% de 8 milhões. Não é? Então, só pegar aí, ponto, 35 vezes 8 milhões. Então, 2 milhões e 800 mil. É o máximo que eu vou conseguir tirar do meu reservatório. Ah, mas por que eu não consigo tirar o resto? Você lembra que isso tudo que a gente está estudando de porosidade, permeabilidade, né? Aquelas curvas de permeabilidade relativa, mobilidade, molhabilidade. A maior parte do petróleo fica para trás, não vem. Isso com a tecnologia atual, tá? Então, só eu já vi o volume recuperável, né? Então, seria aí o volume original versus a porcentagem ali. Então, a reserva seria esse 2 milhões e 800 mil menos 750 mil. Que foi o que eu já produzi. É a minha produção acumulada. É aquilo que está lá dentro do... Vamos botar aí. Dentro do barril. Está lá pronto para ir para a refinaria, né? Então, a minha reserva, eu ainda tenho, né? 2 milhões e 50 mil de reserva. Alguma dúvida em relação a esse? Esse daqui parece um pouco com o outro, só o cálculo da reserva, mas teria que calcular o volume recuperável antes. Lá no outro exercício já foi dado aqui, teria que estimar ele. Tranquilo aqui nesse tamanho? Por último, seria esse daqui, né? Seja o reservatório de petróleo com as características abaixo, a estimativa do volume recuperável do petróleo, considerando-se os valores abaixo. Então, eu tenho aqui a área do reservatório, a espessura, a porosidade, a saturação de água e o fator de recuperação, tá? Então, para eu poder chegar nesse resultado, o que eu tenho que fazer? Multiplicar tudo, tá? Mas aqui, olha, o pulo do gato, né? O macete está em dois pontos. As alternativas, vocês têm que prestar em que unidade de medida estão as alternativas. Eu acho que as alternativas estão em metro cúbico, tá? Então, se estão em metro cúbico, opa, tem alguma coisa de quilômetro quadrado. Então, eu já começo tendo que converter, tá? Então, o primeiro ponto aqui é converter esse quilômetro quadrado. O segundo ponto é que, na verdade, ele fala aqui qual é a saturação de água, mas o que me interessa é a saturação de óleo, tá? Então, como é enunciado, não fala mais nada de gás e tal, então, aqui eu até poderia colocar, né? Para ficar uma coisa assim mais fechada, para não ter sombra de dúvida. Mas essa questão aqui foi tirada de concurso da Petrobras, como a maioria das questões são. Então, na verdade, eu preciso da diferença. Aí eu preciso de 75% do valor que eu quero saber, porque não me interessa saber... O fator de recuperação, ele diz respeito ao óleo, sempre ao óleo, a não ser que a gente estivesse gerindo aquífero. Aqui que o meu objeto de interesse seria a água. Mas não, eu quero saber do óleo. Então, se ele me deu a água, isso quer dizer que a diferença seria a saturação do óleo. Então, qual seria a conta? Seria multiplicar a área do reservatório convertida para metro quadrado, tá? Vezes a espessura média. Vezes. Tá? Aí achei a área em metro cúbico, achei o volume, né? Melhor dizendo, né? A área em metro cúbico é complicado. Achei o volume do reservatório. Tá? Aí eu vou agora saber a porosidade. Por que eu tenho que saber a porosidade? Porque é só nessa parte, vocês lembram que a definição de porosidade? A capacidade de armazenar fluido nos seus espaços vazios. Então, isso quer dizer que todo o resto ele não consegue armazenar, tá? Então, ele tem uma capacidade de retenção de 15%. Tá? Então, essa é a capacidade máxima de retenção de fluidos. Então, eu vou ter que multiplicar o volume vezes a capacidade de retenção de líquido, né? de fluido, tá? Aí eu chego no valor. Beleza. Então, nesse volume do reservatório capaz de reter fluido, tá? Que foi a área do reservatório convertida para metro quadrado vezes a espessura vezes a porosidade média eu chego no valor de capacidade de retenção de fluido. Tá? Então, eu sei que desse espaço do reservatório que é capaz de reter fluido 25% dele tá com água. Então, os outros 75% seria óleo, tá? Então, seria agora multiplicar de novo por 75% Aí, pronto, cheguei na estimativa de quantidade de óleo seria aquele volume original Então, eu consegui determinar o volume original do reservatório. Agora, eu sei que eu não consigo produzir tudo eu consigo produzir parte então, o fator de recuperação 20% multiplico o volume original pelo fator de recuperação Aí, eu vou chegar no número aqui, no caso, cheguei a 29.250 metros cúbicos Tá? Então, aqui poderia deixa eu ver É, aqui eu vou botar a caneta aqui só pra Então, aqui primeiro convertei isso daqui pra metro quadrado Tá? Fiz isso multiplico aqui Tá? Multiplicação Vou achar o volume Tá? Achei o volume Vou pegar esse resultado aqui e multiplico pela porosidade Tá? Então, aqui eu vou ver qual é a capacidade do reservatório que ele tem de reter fluido Multiplico pela a diferença aqui no caso se é 25 de água Então, a saturação de óleo vai ser 75 Tá? Nossa ficou péssimo que escrever com o mouse Nossa senhora 75% Tá? Então, aí eu vou achar o volume original Depois, multiplico o valor que eu encontrar aqui pelo fator de recuperação Tá? Então, eu só saio multiplicando um pelo outro A dica aqui é a conversão aqui e aqui, na verdade a saturação do óleo vai ser a da água menos 100%, né? Então, aqui se é 25% a água o remanescente é óleo e multiplico aqui Na verdade, eu só saio multiplicando tudo Entenderam? Tá? Ótimo Então, seguindo com o conteúdo aqui, nós temos o declínio de produção Tá? Na outra aula aí, a gente viu alguns outros aspectos Então, a produção ela pode ser estendida para fornecer o comportamento futuro dele Então, é como eu falei não é porque um reservatório pode dar determinada ele tem uma capacidade volumétrica não é por isso que eu vou deixar ele aberto produzindo, né? Então, eu tenho que gerenciar isso Então, eu tenho os tipos de declínio né? Declinação aqui disponencial hiperbólio harmônico e tal aqui não precisa só pra vocês saberem Os fatores que vão influenciar as taxas de produção Mudança do método de produção Intervenções Tratamentos nos poços As curvas de declínio de produção mais utilizadas são o log da vazão de produção de óleo versus o tempo A vazão de produção de óleo versus produção de óleo acumulada A escala logarítmica do corte de água o corte de óleo versus produção de óleo acumulada Então, são algumas métricas existentes Aqui é mais caráter informativo Mas, vamos lá ver, então o que seria isso Seria justamente aqui pegar o LN da vazão inicial vazão total e tal Então, aqui só pra vocês verem aqui não precisa também se ficar preocupado com essas fórmulas aqui que a gente não vai usar ou não Só pra vocês saberem que ela existe que tá dentro do contexto do declínio de produção exponencial Então, você vê aqui você tem o eixo do tempo e a vazão em escala logarítmica Aqui o passado aqui e o futuro Aqui uma queda exponencial Aqui hiperbólica Você consegue fazer uma intervenção E você tem uma vazão econômica A vazão econômica é justamente que vai definir a economicidade até onde é viável explorar tudo ali Então, isso aqui é mais caráter informativo também só pra vocês saberem que existe Mesma coisa a equação de balanço de materiais Ela é assim o coração da engenharia de reservatória Essa equação que vai regir todo o comportamento do reservatório Então aqui tem várias coisas o fator volume de produção do óleo o fator volume de formação do gás a produção de água injetada enfim são várias variáveis aqui Mas é uma relação que associa o balanço de massas dos fluidos do reservatório com as reduções de pressão do seu interior Então a equação é escrita em função das propriedades da rocha e do comportamento do fluido em função da pressão propriedades da rocha e histórico de produção Então essa equação aqui de balanço de materiais ela vai descrever o comportamento do reservatório Então nos simuladores numéricos eles na verdade estão resolvendo isso daí por time steps Então você determina ali se ele vai resolver isso a cada hora a cada minuto a cada dia conforme você vai produzindo Então ele vai sempre recalculando o M aqui a produção de óleo é em função disso tudo Então daí são todas as variáveis que levam em consideração uma rocha pernoporosa com um fluido com aquele comportamento que é o hidrocarboneto que tem aquelas características descritas pelo diagrama de fase Então se eu for botar tudo uma representação matemática que se aproximasse disso seria essa Então aqui por exemplo é ela que vai descrever esse comportamento igual num primeiro momento eu tenho esse reservatório condições iniciais Isso daqui é o volume de capa de gás de água conata água conata é água que tem a ver com com a origem da formação do reservatório não foi uma água injetada é uma água que durante a formação da bacia sedimentar ela acabou ficando ali é a zona de óleo mais água conata aqui e as condições iniciais de pressão e temperatura de compressibilidade da rocha coisa e tal e aqui a condição final condição após a produção tá olha só o que houve com a capa de gás aumentou tá a água conata aqui também ela acabou aumentando um pouco a participação a zona de óleo diminuiu aqui ó mais gás aqui ó gás associado é água de influxo né então é daí provavelmente injeção e contração do volume poroso tá então o meu reservatório diminuiu tá o reservatório diminui e só pra vocês verem como que muda o comportamento do reservatório é claro que é uma representação simplista só pra vocês entenderem essa dinâmica e o que que vai descrever isso matematicamente é isso daqui tá então a simulação numérica ela 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 pode ser tem algumas formas de a gente classificar né que são os modelos físicos são os modelos analógicos né reduzidos antigamente se calculava na mão né imagina você ter uma estimativa de reserva do reservatório pegando aquela equação lá e resolvendo na mão né então aí tem os métodos matemática analítico equação de balanços materiais curva de declínio numérico simuladores numéricos de fluxo né hoje em dia usa-se muito aqui mas sempre ele é com base nesses métodos né ele vai resolvendo isso daqui só que ele consegue te dar uma realidade 3D do que está acontecendo né então os tipos de simuladores numéricos de fluxo né que tem tratamento matemático que é o volume volumétrico é black oil o black oil é aquele óleo muito pesado né que ele não tem no leve consideração o gás por exemplo o modelo composicional então ele leva em consideração um várias cadeias de hidrocarbonito tá então aqui no black oil normalmente você coloca só um tipo de óleo tá então você bota lá sei lá só vai ter exame pronto aqui no composicional não você bota que vai ter um pouco de exano um pouco de butano você botou já que vai ter óleo e gás a brincadeira já fica bem mais complexa né então composicional justamente isso são várias composições de cadeias de hidrocarbonito o black oil não o black oil pronto você bota você simplifica o seu problema tá então esses modelos aqui eles são mais rápidos de se resolver tá então é porque eles são mais eles são simplificados o composicional já exige um um poder computacional maior você precisa de um computador melhor e os métodos térmicos você vai injetar vapor é utilizado para recuperação secundária e terciária então é ainda mais complexo precisa também de computadores ainda mais é precisa de cluster na verdade você já não consegue rodar isso num computador doméstico aí você precisa ter é 64 núcleos você precisa ter muita RAM muita memória RAM então normalmente é cluster que já trabalha uso doméstico já no mínimo que eu já trabalhei aqui foi 32 núcleos memória RAM assim de sei lá na escala de 100 gigas né de memória RAM número de dimensões né esses simuladores é comum você trabalhar em 3D mas normalmente trabalha aqui em 2D e 3D né aí número de fase né monofásico bifásico trifásico né aqui você está levando em consideração a água o gás e o óleo então olha só um formas de a gente classificar né quanto ao número de dimensões aqui um simulador numérico unidimensional então é é assim que a gente vai montando as células né é claro que depois as células vão ganhando ângulo e tal elas não ficam tão tão quadradas aqui mas é só para vocês verem a diferença aqui ó bidimensional unidimensional bidimensional então é como é que eles funcionam então foi evoluindo é relativamente recente né simulação numérica e aqui as leis básicas né na verdade é física né física e matemática ali basicamente aplicada a petróleo a lei de conservação de massa lei de conservação de energia energia térmica lei de conservação momento é a segunda lei de Newton né fenômeno de transporte que é a lei de Darcy daí a gente viu equações de estado né do sódio líquidos e gases então são várias equações que são resolvidas pelo simulador numérico ele nada mais é do que uma calculadora que vai representar graficamente visualmente a solução daquilo então o que que eu preciso né para poder fazer isso eu preciso primeiro do geólogo dados da geologia dados da rocha e do fluido uma análise PVT dados da produção e completação então vou reunindo todas essas informações tá e faço essa preparação dos dados tá preparo os dados ali vou inserindo no simulador tem alguns simuladores que você pode criar o seu próprio modelo ali só para você entender né que é a parte de modelagem né você vai modelar criar o modelo aí você cria o modelo numérico você pode fazer depois o ajuste histórico então o que que é o ajuste histórico você pega um dado de produção real né do passado e você vai ajustando o seu modelo que você criou o seu modelo numérico com aquele dado de produção de forma que ele honre né que ele tem uma performance igual àqueles dados de produções real tá então com isso se você criar um modelo numérico que consiga honrar os dados históricos você já consegue extrapolar você já consegue prever alguns movimentos mas lembra que o o reservatório ele vai mudando o o espaço poroso vai diminuindo tá então é claro que ele vai tentando se ajustar a isso mas é aí daí a necessidade da gente estar sempre reajustando né que é o o conhecido history matching casando fazendo casamento com os dados de produção então de tempos em tempos você tem que recalibrar o seu modelo tá aí aqui é o lançamento de grid né grid seria isso daqui que a gente viu né então você vai fazendo uma grid que consiga representar e honrar né todos esses dados aqui tá a digitalização dos dados e tal então aqui a simulação de reservatório coleta e preparação de dados né então aqui é um um pouco mais detalhado tudo que a gente já viu né que são os modelos geológicos mapas estruturais mapas isópacas as sessões estratigráficas dados da rocha né isso daqui é geologia aí a porosidade permeabilidade compressibilidade permeabilidade relativa saturação de fluidos pressão capilar daqui normalmente é o mínimo de informações que a gente tem que colocar no simulador numérico para que ele rode tá então dados de fluido análise PVT né pressão, volume e temperatura e como que eles reagem vão reagir a diferentes pressões, volume e temperatura tem que ter uma uma tabelinha já pro o você não precisa ter todas as temperaturas mas precisa ter faixas de temperatura pra que o simulador já consiga extrapolar algumas outras histórico de produção né que pega histórico de pressão também é importante teste de formação histórico de injeção de água e de gás e os dados de posse né que é completação índice de produtividade história e completação então quando a gente tem isso tudo a gente consegue chegar numa numa grid aí numa malha não é então tá vendo então você cria isso daqui aí você vai fazendo os recorres você vai adaptando aquela estrutura né que foi dada ali pela geologia tá então aí eu normalmente que faz você pega isso daqui e e anula né essa parte aqui você faz o recorte pra ficar com uma geometria parecida lançamento de malha digitalização input dos dados né aqui um 2D e aqui é o ajuste histórico por exemplo então vamos botar aqui o aqui como vocês podem ver eu tenho olha um é a gente pode levar aqui consideração vamos levar em consideração que esses quadrados aqui são os reais né e a linha contínua é o que tá sendo simulado né pode ser o contrário mas como vocês podem ver nem sempre eu tenho 100% né de de assertividade então aqui ó a a vazão do 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 óleo aqui a pressão tá a razão RGO é o quadrado o óleo aqui ficou confuso né porque o óleo botou duas linhas aqui eu não sei qual que é deixa eu ver esse aqui nessa outra normalmente o óleo a tendência é diminuir né então provavelmente esse daqui então é mas repare que eu não tenho um ajuste completo vou pegar aqui o BSW né que tá mais claro porque é essa essa esfera então você vê aqui olha eu tenho um uma correlação mais baixa nesse ponto né ou seja os dados simulados eles divergem um pouco dos dados colhidos tá mas aqui eu consigo ajustar ele tá então isso daqui por exemplo seria as informações reais que eu tenho e eu tento fazer com que minha simulação fique sobrepondo ao máximo as informações escolhidas e aqui olha daqui pra frente né eu vou extrapolar tá e com isso eu vou analisando alternativas tá então quanto mais match eu der aqui não é então é o history matching né quanto mais eu conseguir sobrepor os dados de reais e com os dados simulados né maior assertividade né ou maior poder de extrapolação eu vou ter aqui tá falando do ajuste histórico né que o principal objetivo é justamente isso o history matching calibrar o modelo matemático com o reservatório propriamente dito né então dados disponíveis históricos de produção basicamente isso preciso ter o registro real da água óleo e gás quanto que eles produziram diariamente e a pressão então a precisão da simulação poderá ser melhorada pelo ajuste histórico então eu vou calibrando a partir daí então os resultados são comparados com o histórico do campo blá 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 se a concordância não é satisfatória dados como permeabilidade relativa PVT por as idades etc são variados de uma rocha para outra até que o ajuste seja conseguido então você vai variando né então é aquilo que eu falei é para você a gente tem esse dado de produção aqui não é mas vamos supor que a gente tem uma geologia que a gente tem dados reais de um poço que foi feito aqui de um outro poço aqui de outro aqui outro aqui e outro aqui aqui eu tenho certeza da informação geológica só que essa informação e essa informação que está aqui entre essa região né e essa informação que está aqui e essa que está aqui não é então isso daqui é uma incógnita tá e sempre vai ser a sísmica ela vai conseguir reduzir um pouco as incertezas mas não vai excluir as incertezas tá então esses intertícios aqui é que a gente tem que simular porque o fluxo de fluidos eles podem estar passando por aqui por essa região que eu desconheço né então o que que eu tenho que fazer eu vou criando cenários né que consigam honrar ao máximo aqui esse histórico de produção então lá é a extrapolação né ajustado o histórico a etapa seguinte seria utilizar o modelo para se prever o comportamento futuro né vários esquemas de exploração podem ser avaliados em uma análise econômica pode ser aplicada os resultados de forma se decidir pelo esquema ótimo de produção né aquilo que eu falei para vocês pode criar várias soluções e vários tipos de reservatório e cria uma proposta robusta né uma que seja satisfatória para todos mas se você for ver nominalmente né de forma mais determinística olha para o reservatório o A ele funcionou muito bem para o B ele ficou ruim né mas para o C ele foi mediano também mas digo geral eu tive aí uma taxa de retorno interessante então de novo a gente reduz incertezas mas não exclui elas reservatório influenciado por diversos fatores isso daí a gente já viu que é o que a gente está estudando em geral quanto maior o histórico mais digno de confiança será a previsão então por isso que é muito mais fácil a gente simular campos maduros né é mais fácil a gente simular reservatórios que tem um histórico grande é sempre mais difícil um campo novo um campo novo as empresas são sempre mais tolerantes às falhas né porque é comum você não conhece o comportamento dele né então aqui mais algumas só para vocês entenderem alguns fluxogramas aqui informação geológica informações sobre a produção e completação informações sobre a propriedade da rocha cai tudo aqui nesse blend esse cara aqui simulação aí vai fazendo né comportamento reservatório efeito da vazão na produção determinação de melhor esquema de desenvolvimento do campo então aqui por exemplo meu doutorado está aqui ó faz o melhor esquema de desenvolvimento do campo é a fase de desenvolvimento né só que eu uso a informação sísmica para melhorar isso determinação do efeito do espaçamento da recuperação final é invasão de produção crítica para cortar o problema de cone d'água esse tipo você pode determinar às vezes gente a água ela como posso dizer de forma simplista a forma fingering é o cone d'água ali ele vai ele passa na frente do óleo né então ele ganha preferência no fluxo e isso você pode gerenciar reduzindo um pouco a vazão fechando o poço então você vai gerenciando isso né melhoria do conhecimento de geologia do reservatório né isso também é importante simulação de modelos físicos de laboratórios daqui você faz uma pega a análise PVT né você vai no laboratório vai submetendo ela a outras pressões de temperaturas e você vai recolhendo essa informação tá aqui a lição injeção d'água tá então é é um método bem eficaz tá ele é barato quando comparado com outros ele não representa o fator risco você tá gerenciando água você não tá tendo que mexer com gás que é inflamado não tá tendo que mexer com bomba que é tem toda aquela abordagem mecânica você não tá mexendo com com diferentes tipos de bomba na verdade né pode ser o bombeio mecânico pode ser o bombeio centríplico submerso ou por cavidades progressivas então é conhecido como método de recuperação secundária né secundária por quê? porque eu já deixei de usar aquela a energia natural do reservatório né que é o considerado o poço surgente né então cujos objetivos são acelerar o aumento da recuperação pela manutenção da pressão então isso é importante a água ela funciona como um excelente gestor de pressão tá então o aumento da eficiência da recuperação pode ser superior a 60% embora o valor mais frequente seja de 30% a 50% a aceleração da produção acaba eu acelero a produção reduzindo a velocidade de declínio natural né então alguns incentivos né tá beleza o que que eu o que que eu posso fazer uma recuperação secundária com a água vai depender do preço do barrilho do petróleo né então hoje aí só pra gente ver é oil o Brent né Brent price today tá 84 e 86 né dólares o WTI acho que tá 88 então é a gente tá com o preço do barrilho num patamar interessante vou até botar aqui no histórico então botar nos últimos cinco anos aqui é então esse preço que que a gente tá pagando hoje a última vez que a gente teve esse valor foi em dois mil foi 2018 tá olha quanto tempo não chegava né chegou a passar um pouco então é do de novembro é do fim de 2018 pra cá preço do petróleo só barril só só ladeira baixa né o barril de petróleo declinou então a gente tá em em patamares aí na verdade de 2018 e e se for trazer ainda mais pra trás aqui deixa eu só dar uma olhada é a gente teve um 2008 né foi o pico aí depois declinou um pouco 2011 também esteve 2012 2014 então de 2014 15 16 17 foram anos ruins pro petróleo voltou em 2018 ficou ruim tá voltando agora né então é sempre um incentivo interessante acompanhar o preço do valor da comode custo da exploração né isso daí vai vai depender muito também de qual país você tá falando igual aqui no Brasil hoje o custo da exploração acaba ficando um pouco maior por conta do câmbio por conta do dólar custo de desenvolvimento né vai depender por exemplo projetos do pré-sal são muito onerosos custo de produção então aqui se eu tô tendo que injetar água eu tô tendo um custo de produção maior tá maior do que se ele tivesse energia primária né um copo surgente e avanços tecnológicos isso daí tá tendo sempre né agora passos largos aí então olha só como posso ter uma malha né um esquema de injeção né então olha lá eu faço a injeção aqui tá eu vou injetar a água se tiver um aquífero né eu vou injetar justamente nele tá eu quero abastecer esse aquífero pra que ele exerça uma contrapressão contra esse óleo e empurre ele pra cima tá então olha aqui meus poços produtores tá os poços produtores reparem que olha onde eles estão canhoneados na zona de óleo tá vendo aqui ó todos canhoneados na zona de óleo e os poços de injeção alimentando os aquíferos aqui ó tá então olhando por cima agora olha lá então eu posso colocar os os produtores aqui representados do círculo e com a seta né aqui seriam os injetores né a legenda aqui os injetores então os injetores olha só eu vou cercando aqui o óleo sempre na base dele onde tá a água tá e vou alimentando pra fazer com que esse óleo produza por aqui tá pra esses poços produtores então aqui algumas outras estruturas geológicas né enfim existem várias disposições estruturais na perspectiva geológica né então por exemplo olha aqui se o meu campo se eu tiver uma capa de gás né eu vou alimentar ela tá vendo aqui e os produtores olha onde a gente fica os poços produtores tá então olha aqui a a injeção né a injeção acontecendo aqui nessa área os produtores aqui tá então aqui já já trazendo um pouco mais de nível de realismo né um um outro exemplo um outro exemplo se injetou aqui tá os produtores aqui então malha né então quando eu vou existem vários tipos de estratégia de malha de injeção tá então essas daí são as clássicas né então é que a natureza ela não é linear né ela é curvilínea ela ela tem ela é côncava ou convexa né então é é até assim um quase que uma ofensa né a gente traçar retas quando a gente vai fazer mas enfim foi a primeira abordagem é uma abordagem simplista é muito dado a nossa falta de conhecimento né disso é do que realmente tá acontecendo lá embaixo então uma malha básica por exemplo pode ser injeção em linha direta né então você bota aqui sempre uma frente de postos injetores outros produtores né injetores produtores então você respeita estabelece aqui uma distância tá de área aqui uma distância é vertical e horizontal entre produtores e injetores tá lá tá vendo então é esse é um padrão de malha de postos de injeção uma forma que você pode conduzir composta por linha de postos injeção e linhas de postos produtores dispostas alternadamente ver a distância entre postos em linha então aqui eu posso inverter né então tá vendo aqui ao invés de eu colocar o o produtor na extremidade coloca o injetor então aqui tem uma, duas, três, quatro aqui também tem quatro só que aí eu alterno aqui padrão repetitivo aí aqui é a clássica five spot tá a five spot ela é muito conhecida que são cinco pontos então vamos pegar aqui um então olha o que eu faço coloco um produtor aqui tá produtor e o resto tudo injetor 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 five spot cinco pontos tá vendo então eu vou fazendo várias malhas five spot e eu tenho um five spot invertido onde eu coloco o injetor no meio e produtores na extremidade aqui tem a malha seven spot no caso seis pontos onde eu coloco o produtor no centro e os injetores aqui na extremidade tá essa daqui não é tão utilizada a five spot é muito utilizada né aqui é nine spot enfim vai depender também do do custo de perfuração se tiver em terra daqui em terra é muito comum agora quando você vai para o mar sair perfurando assim é muito caro né então vale mais a pena você fazer os postos direcionais postos horizontais do que você sair aí perfurando vários postos tá aqui uma malha seven spot invertido é o que eu falei o que vai determinar né se ele é invertido ou não é o poço central né aqui então quando você coloca o injetor no centro né você vai botar os produtores na extremidade nine spot invertido mesma coisa tá e aqui é como é caracterizado né a gente ia falar da mobilidade né então olha aqui algumas razões isso já numa perspectiva mecânica né lembrando aí que é permeabilidade sobre viscosidade né então vou ter a mobilidade de um fluido aqui sendo definida tá e as razões de mobilidade então eu pego a mobilidade né da água dividido pela mobilidade do óleo né então vou ter uma razão de mobilidade tá então uma coisa é mobilidade a mobilidade está relacionada ao fluido aí quando eu quero ver razões de mobilidade eu vou determinar né aqui tá ela aberta aqui dessa forma que seria mas no deslocamento de um fluido imissível de um de um fluido por outro se definem dois parâmetros né que é justamente esse daí que nós já tínhamos visto aqui acabou sobrepondo um pouco né então o fator de que governa é a eficiência da recuperação tá então a razão de mobilidade que a gente viu a heterogeneidade né é é muito grande a heterogeneidade desses campos e principalmente esses megacampos né eles sempre tem altos e baixos né você acaba fazendo como eu posso dizer vários setores vários setores né se for fazendo uma analogia bem simples seria bairros né com características totalmente diferentes então é mais ou menos isso de tão grande que é a área né então tem um efeito gravitacional que tem que ser levado em consideração também então o parâmetro mais importante para avaliar o efeito da viscosidade da permeabilidade é a razão de mobilidade no ponto terminal né então para razões né sendo que no numerador é água que tá né então mobilidade menor que um é o deslocamento estável a água não viaja mais rápido do que o óleo então mobilidade maior que um deslocamento instável tá então é são alguns pontos que tem que ser levado em consideração então olha lá é o deslocamento é ineficiente e instável né tem canalizações digitação vescosa breakthrough prematuro né o breakthrough prematuro é quando essa água tá sendo injetada ela começa a chegar imagina que aqui tem um campo produtor um poço produtor e aqui um poço injetor o breakthrough é quando ele já chega essa água já chega aqui no poço produtor você sabe que é a água que você tá injetando tá então isso é um breakthrough prematuro aqui não aqui ele vai ele vai ele vai acontecer de forma mais tardia tá então só pra vocês terem um exemplo aí visual né do que seria uma mobilidade menor que um né que seria um com deslocamento estável e a mobilidade maior que um com deslocamento instável tá vendo aqui como eu tenho uma irregularidade tá vendo olha então ela vai ela vai acabar chegando de forma prematura aqui e o óleo às vezes não é produzido não é então só você imagina se você tiver aqui uma mobilidade né da da água maior então por exemplo botar um valor aqui dois e aqui um né então o peso maior tá diretamente proporcional aqui né inversamente proporcional aqui em relação ao óleo né agora quando isso acontece de o inverso né eu tenho uma mobilidade da água menor que a mobilidade do óleo né então aqui aí eu já consigo ter uma relação que funciona melhor é no que diz respeito a deslocamento então olha linhas de fluxo né daí são conhecidas as streamlines pô é uma pena a gente não ter aula presencial isso daqui era a gente treinava lá no laboratório simulação numérica mostrava isso daqui pra vocês sentava em grupo era bacana mas enfim é os simuladores eles conseguem ter uma fazer um cálculo e você consegue ver mais ou menos aonde estão essas linhas de produção né onde está acontecendo essa movimentação aqui então é só pra vocês verem né então aqui seria o poço injetor e o poço produtor aqui né então você consegue ver mais ou menos quais estão sendo os caminhos preferenciais de fluxo tá então esses caminhos preferenciais de fluxo eles conseguem ser identificados pelas streamlines né que é linha de produção linha de fluxo então evolução da área invadida em uma malha em linha reta né então aqui o produtor né e o injetor tá injetando você vê como ela vai chegando então aqui é isso que eu não quero né tá vendo eu não quero que essa água injetada chegue aqui de forma prematura como fosse o produtor então é é como eu falei heterogeneidade é se fosse resumir o reservatório né seria isso é incerteza e heterogeneidade sempre tá então não tem como você cravar nada tem como você estimar né então você vai fazendo estimativas por exemplo que aqui nessa camada eu tenho uma permeabilidade 1 aqui eu tenho uma permeabilidade 2 e aqui uma permeabilidade 3 tá aqui aqui nesse caso essa permeabilidade 1 é maior do que 2 que é maior do que 3 tá vendo então olha a água se deslocando na frente aqui ó tá pode ser a mesma rocha mas só que a porosidade a permeabilidade é diferente o empacotamento enfim várias várias razões né então ela não tem aquele comportamento robótico aqui tá vendo isso daqui isso não vai acontecer nunca tá é claro que você tenta aqui tá um exemplo muito ruim não é mas a tendência é que ele fique assim né ele tem essa variação é então mas numericamente tá como é que a gente vai representar isso numericamente não tem como a gente dar aquele nível de detalhamento ainda com o poder computacional que a gente tem ainda não quem sabe aí com a computação quântica aí a gente consiga fazer modelos extremamente reais mas ainda hoje não é o que você consegue fazer é inviável né no tempo de resposta não traz a solução que é no tempo que as empresas precisam tá igual tem tem otimização que eu faço aqui leva semanas e olha que ele tá sendo rápido né às vezes pra gerar um resultado aqui com 150 possibilidades gerar 150 resultados pra eu ter um mínimo aí de simulações talvez eu tenha que aumentar pra 300 300 resultados eu vou levar um mês e meio entendeu então imagina o seu gerente pede olha simula aí algumas possibilidades de poça aí com essa informação címica esses dados de produção vê aí se tem se vale a pena colocar um novo poço ou não eu falo beleza daqui um mês e meio só que eu vou ter a resposta entendeu pô mas o preço do barril subiu agora pô daqui um mês e meio eu perfuro esse poço que você vai me propor né então é a os cálculos né a ciência ainda não acompanha a dinâmica do mercado né da forma como o mercado gostaria mas enfim a ciência né tá tá evoluindo a tendência que esse monitoramento o real time né essa coisa ao vivo tá acontecendo com dados de produção né mas é como eu falei gerenciamento de certezas é sempre complicado qualquer área não só a petróleo né deixa eu ver aqui até onde eu vou tá então o fluxo linear entre as camadas como eu falei a razão de mobilidade unitária né a dimensional a velocidade na frente de avanço é proporcional à permeabilidade absoluta que é isso que está sendo aqui todas as camadas possuem a mesma porosidade aqui foi dado um exemplo né que pode não ser verdade por isso que às vezes a gente usa porosidade média para aumentar a injetividade da zona de óleo né injetar água pré-aquecida é uma forma de reduzir a viscosidade da água então algumas dicas né banco de surfactante aí já está fazendo o uso da 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 biologia da química né para redução da saturação de óleo da zona do poço então surfactante ali eu vou conseguindo quebrar algumas tensões superficiais facilitar os coamentos é e fraturar posso simplesmente rachar o meu reservatório eu crio um delta P e crio algumas fraturas algumas rachaduras tá mas às vezes também pode acontecer de forma natural tá aqui no Brasil existe fraturamento hidráulico mas nos Estados Unidos acontece com mais frequência só que é um pouco perigoso o fluxo fracionário né é fundamental para o deslocamento do influxo de água devido a função simples para descrever eficiência do deslocamento incorporar valores corretos da viscosidade então aqui está vendo é um sobre a permeabilidade relativa do óleo vezes a viscosidade da água né sobre a permeabilidade relativa da água vezes a viscosidade do óleo então isso daqui seria o fluxo fracionário da água tá então esse cálculo aqui está vendo como várias relações vão sendo construídas para que você consiga diagnosticar melhor o comportamento de injetividade né mas sempre seguindo aquelas definições que eu tive lá atrás viscosidade mobilidade permeabilidade relativa né porosidade tudo que a gente viu depois a gente vai colocando razão sobre razão divisão sobre divisão para entender melhor isso gente é isso vou parar aqui eu vou parar aqui então então eu vou parar aqui